E aí galera, tô na área, hoje vou ensinar pra vocês como pegar e desbloquear as camuflagens sólidas Seja ela na cor branca, verde, azul, coloquei algumas coisas aqui, tem laranja também Muita gente tem dúvida, acha que é de pacote comprado e não é, você consegue liberar no jogo de forma gratuita Você consegue fazer as missõezinhas, não é tão difícil, mas dá pra todo mundo liberar e de boa Mesmo você que vai jogar Warzone aí de forma full de graça, você consegue liberar Vou ensinar o passo a passo aqui pra você ver qual que é a missão, o desafio que você precisa fazer pra liberar cada camuflagem específica Beleza galera? Bom, quando você vier aqui no armeiro, você vai na parte de camuflagem, certo? E aqui vão estar a lista de camuflagem, você que investigou um pouquinho isso aqui, você já descobriu isso Mas tem muita gente que tem dúvida, né? E eu quero mostrar pra vocês aqui pra sanar essa dúvida e facilitar também a vida de geral Quando você chegar aqui, quase no final galera, vão estar aqui ó, cores sólidas, certo? E essas são as camuflagens, tá vendo ali ó? Eu já liberei algumas, laranja, verde, verde escuro, azul, ardosa né, na verdade A branca, liberei a água, enfim, tem algumas outras pra liberar ó, azul, areia, carmesim, rosa choque Como que faz pra liberar? Bom, pra liberar galera, não tem muito segredo Eu vou entrar em uma aqui que tá com cadeado, por exemplo, essa daqui, a rosa choque Eu preciso pegar nível 28 na PDSW 528 para desbloquear desafio Então, recapitulando, você vai ter que jogar com essa arma, vulgo P90 Upar ela até o level 29 Depois que você upor ela no level 29, o que você vai ter que fazer? Você vem aqui na parte de camuflagem da P90, né? Da PDSW E vai tá aqui ó, a missão pra você desbloquear Tá vendo? Ó, quando eu chegar no nível 29 Vai desbloquear a missão, o desafio Entendeu? Eu vou pegar uma outra arma aqui que eu já liberei Pra vocês entenderem, ó Vou pegar aqui o Riken Quando eu vim camuflagem, tá aqui ó Quando você pegar o level que precisa com a arma Você vai destrancar o desafio Aí você completando o desafio Você libera essa camuflagem pra sua arma Tá? Lembrando que a camuflagem que você libera pra uma arma vale pra todas Então, por exemplo, se eu liberei aqui a verde, né? Super neon na Uricaine Eu posso usar em qualquer arma Qualquer arma A arma minha tá level 0 Eu vou jogar com ela agora Primeira partida com ela Eu já posso colocar essa camuflagem, beleza? Então tá aqui ó Por exemplo, a Uricaine pra liberar a camuflagem super neon Eu tive que obter 30 baixas deitado Matei 30 caras deitado Destranquei a camuflagem verde neon Então eu posso pôr em qualquer arma Vou até dar exemplo pra vocês aqui ó Vou pegar um armamento aqui Zerado Vamos ver uma arma que eu nunca joguei Essa daqui ó Tá level 1 Tá vendo? Eu posso vir aqui no armeiro Personalizar E eu posso ir lá nas cores sólidas E colocar qualquer uma daquelas camuflagens que eu já liberei Vou chegar lá aqui ó Eu posso colocar aqui a verde neon se eu quiser Coloquei A arma minha tá level 1 Level 1 Nunca joguei com ela Eu já consigo usar camuflagem Bem legal esse sistema, né? Uma vez que você libera a camuflagem Você pode usar em qualquer arma Porque você começa com uma arma Ela não tá tipo assim full Feiona Você já consegue dar uma customizada E fica bem legal Então é assim que libera as camuflagens sólidas Galera Não tem segredo Beleza? Todas as armas são assim Quando você for lá Vai tá falando a arma que você tem que jogar O nível que você tem que pegar com a arma Pra você destravar o desafio E você completando o desafio Aí sim você consegue liberar essa camuflagem Por exemplo essa daqui ó Essa azul aqui Eu preciso pegar o level com a revolver E eu tenho que fazer 10 kills A queima roupa Assim que eu fizer Eu libero aqui ó Tá vendo? Vou liberar essa camuflagem Pra usar em qualquer arma Então não tem muito segredo É só a questão de você Localizar esse ponto Que muita gente nem investigou tanto aqui Assim que você achou Ver a arma que é Ver o level lá Upa a arma até lá Destranca o desafio E já era Beleza? Você já consegue Tá fazendo aí A missão O desafio Pra destrancar a camuflagem Fechou galera? É assim que funciona Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Se te ajudou Não esquece de se inscrever no canal E também marcar o likezinho Pra fortalecer a gente Beleza? Até a próxima galera Valeu E fui!